Termina no dia 10 de julho o prazo para que os beneficiários do Bolsa Família façam o acompanhamento de saúde. Para que as famílias continuem recebendo o recurso, as crianças menores de 7 anos devem ser medidas pesadas e vacinadas. E gestantes devem estar com o pré-natal em dia. A visita ao médico deve ser feita a cada seis meses. As informações servem para identificar riscos e garantir melhor qualidade de vida aos beneficiários.